Nós somos peregrinos dos caminhos Que a música ungiu com o seu manto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto Qual verso e melodia nos juntamos Fazendo desta arte uma razão Levando em nosso canto uma mensagem Buscando com suor nosso rião Irmãos que se moldaram nas estradas Forjados sob a luta e o rigor Trazemos as gargantas afinadas Pra entoar cantos de paz e de amor Nós somos peregrinos dos caminhos Que a música ungiu com o seu manto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto Pra abrandar a dor e o desencanto Qual letra e o desencanto Qual letra e partitura que se fundem Unimos nossa força e a dor e o desencanto Unimos nossa força e nossa voz Pois vai vingar o som do nosso canto Nós somos peregrinos com o nosso canto Nós somos peregrinos dos caminhos Que a música ungiu com o seu manto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto Nós somos peregrinos dos caminhos Que a música ungiu com o seu manto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto O dom que Deus nos deu nós repartimos Pra abrandar a dor e o desencanto Pra abrandar a dor e o desencanto Nós somos peregrinos dos caminhos Pra abrandar a dor e o desencanto